O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, montou uma estratégia para frear o surgimento de presidenciáveis ali no campo da direita. A ideia é preservar o patrimônio eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro. A apuração é do Pedro Wenceslau. Importante apuração, nesta semana Valdemar acabou gravando mensagens na produtora do partido, dizendo que Bolsonaro será o candidato do PL em 2026. E disse ainda na gravação que se Bolsonaro não puder ser o candidato, ele próprio vai indicar o nome do PL e escolher também o vice da chapa. Essas gravações devem ser usadas nas redes sociais do partido. A leitura no entorno de Bolsonaro é que manter o nome dele sozinho como presidenciável da direita favorece todo o campo e ajuda a atrair as candidaturas municipais.